Eu amo Sandman. Aí esse aqui é um livro de contos, tá escrito assim aqui na orelha. Gaiman convidou os nomes mais célebres no campo da fantasia e do horror para visitar e expandir o reino sombrio de Sandman numa coleção de contos espetacular. Aí eu vou ler um dos que eu mais amo nesse livro. É da Nancy A. Collins. Chama O Restaurador de Sonhos Despedaçados. Aí o Neil Gaiman fala assim Quando conheci Nancy Collins, dividíamos um quarto de hotel. Ela teve de dormir no chão. Mas a culpa foi de Steve Bissette. Eu conto essa história no prólogo da antologia de Nancy, Nameless Things. Portanto, você não vai lê-la novamente aqui. Neste conto, ela nos mostra um pouco mais do cenário obscuro do sonhar. Eu sou o restaurador de sonhos despedaçados. Esta é a minha profissão. Minha vocação, se assim você preferir. Começo todos os dias caminhando pelos longos corredores do castelo, subindo escadas que se espiralam e serpenteiam, como os tentáculos de um povo. Todos os dias, os corredores estão diferentes. As escadas levam a direções diferentes. E as obras de arte e a mobília que compõem a decoração das alas nunca são as mesmas. Há dias em que a porta que dá para o departamento de restauração parece uma abóboda antiga. Algumas vezes, ela lembra a goela do bocejo ou da risada de um palhaço de parque de diversões. Em outras, fica retorcida e deformada como um portal oscilante saído de um filme expressionista alemão. O departamento de restauração é sempre imenso. Isso nunca muda muito. Há milhares e milhares de prateleiras altas que se prolongam até o teto, tornando-se indistintas. Cada uma delas é dividida em cubículos de tamanhos e formas variados. Cada cubículo é cuidadosamente etiquetado e marcado de acordo com algum sistema arcano de arquivo, criado quando o homem catava além de as em seus vizinhos. E cada cubículo, cuidadosamente rotulado, contém uma caixa com os restos de um sonho. O meu trabalho consiste em consertar os sonhos, ou caso isso se prove impossível, adaptá-los para que possam voltar a funcionar. É uma tarefa sem fim, mas imensamente gratificante a nível pessoal. Amo o meu trabalho. É um desafio diário, tanto artística como intelectualmente. Lido com cada caso com dedicação e interesse extremos. O conceito e a restauração de algo tão delicado e efêmero quanto um sonho é algo que apenas um verdadeiro mestre artesão poderia realizar. E ainda que eu ruborize ao me vangloriar, não gosto de falsa modéstia. Em poucas palavras, sou o melhor que há em minha arte. Meu auxiliar, Crow, está me esperando chegar, como sempre. Assim como muitos dos criados de Lord Morpheus, ele não é nativo do sonhar, mas um emissário de um dos muitos reinos do mito. Crow afirma ser um príncipe de Nibelheim, a terra dos duendes, mas devido aos seus cabelos alaranjados e emaranhados, barriguinha arredondada e feições grosseiras, parece mais um troll do que um duende. Eu tiro o meu sobretudo e o penduro dobrado nas costas da cadeira entalhada para parecer um macaco voador. Bom dia, Crow. Bom dia, chefe. Aqui está o programa das atividades de hoje. Ele anuncia, com o chiado típico da sua voz de baixo profundo, ao me entregar uma folha contendo informações impressas no computador. Dou uma olhada nas colunas de números em série, meneando a cabeça afirmativamente. Parece que teremos um dia bastante agitado pela frente. Sorte nossa, resmunga Crow, indo até o carrinho motorizado que usa para atravessar os corredores entre as estantes labirínticas. Para ajudá-lo a alcançar as prateleiras mais altas, o carrinho possui um apanhador de cerejas. Não sei há quanto tempo Crow atua no departamento de restauração, mas eu arriscaria um palpite de que ele trabalhe aqui há uma vida toda, ou duas. De vez em quando, ele se distrai dos afazeres e faz referências ao meu predecessor, o restaurador anterior. Enquanto Crow liga o carrinho de resgate, eu destranco o enorme armário que fica atrás da minha bancada e retiro meus instrumentos de trabalho. Um ocular de joalheiro, uma roda de cerâmica, ferramentas de escultura, um conjunto de ferros de soldar e cortadores de vidro, um estojo de costura, um microscópio eletrônico e muitos outros objetos mundanos, como torniquetes e brocas de furadeira. Assim que termino de arrumá-los, ouço o puff, puff, puff do carrinho de Crow vindo em minha direção. Ele traz hoje diversas caixas de tamanho pequeno e médio, alguns cestos e algo que se assemelha a um tapete enrolado. Observe o Crow descarregar uma caixa, com espaço de sobra para conter um freezer. Embora seja do tamanho de uma criança de três anos, a força de Crow é monstruosa. Dizem por aí que uma vez, depois de encher a cara, ele entrou numa briga com uma divindade de Aesir em Valarra e foi forçado a fugir de seu ciclo mítico, motivado pelo qual ele está a serviço de Lord Morpheus. Confira os números de série nas caixas para me certificar de que são as mesmas listadas no inventário. Depois, abro cada caixa para verificar os conteúdos. Vou aprontar os teares e as rodas de fiar. Informe os tecidos e as tintas que vai precisar. Muito bem, Crow. E é melhor você cuidar do forno de cerâmica e do alto forno enquanto faz isso. Decido começar pelas engrenagens da ave do paraíso. Coisas mecânicas são sempre as mais fáceis de consertar, mesmo nos casos em que tiveram o mais grosseiro dos tratamentos. Eu a viro nas minhas mãos, admirando o acabamento de seu mecanismo. Ela é feita de ouro polido, com desenhos delicados gravados em prata por toda a extensão de seu corpo e com pedras preciosas incrustadas na cauda e na cabeça. Mas a realidade retirou parte da beleza da ave. A falta de lustre corroeu a prata e cobriu os engastes com uma substância preta pegajosa que transforma os rubis, as esmeraldas e as pérolas em cascalhos. Encaixando o ocular de joalheiro no meu olho direito, começo a consertar as entranhas de sua engrenagem. Em uma hora, a máquina de sonhos está inteira novamente. Entrego a ave do paraíso a Crow, que pega uma flanela e começa a lustrá-la, como um aladim perverso. Logo, o pássaro mecânico está novo em folha. Sua plumagem dourada reflete a luz do sol, que transborda pelas altas janelas, como se fosse a própria face do astro-rei. Agora, vamos ver se ela vai voar, eu murmuro, segurando a chave que encontrei dentro da caixa, junto com o sonho despedaçado. Ela encaixa bem abaixo da asa direita do pássaro mecânico. Giro a chave no sentido horário, com cuidado para não forçar demais. O sonho dá um tranco e entra em movimento, batendo as asas e jogando a cabeça para trás, fazendo romper o alegre canto do pássaro mecânico. Abrindo suas asas de ouro e prata, a ave do paraíso levanta a voo, circulando sobre nossas cabeças algumas vezes, antes de sair pela janela aberta, em busca de seu verdadeiro dono. Que tipo de sonho você acha que era esse? Pergunta a Crow, goçando-se com sua mão de três dedos. Provavelmente um sonho de riqueza. Com certeza vai se empolerar no pé da cama de algum pequeno fazendeiro por aí. Em seguida, decido partir para a tapeçaria, uma vez que fios, tintas e tecelagem constituem a restauração que consome mais tempo. Ao desenrolá-la, fico impressionado com a elaboração de seu desenho e desanimado com o seu grau de deterioração. Valentes guerreiros persas lutam com leões famintos e temíveis jeans. Um exército invasor, munido de carros de guerra e tanques soviéticos, é enfrentado por soldados heróicos armados com lanças e AK-47. Enquanto deuses enfurecidos e helicópteros com metralhadoras pairam no céu obscurecido pela guerra. Algumas imagens estão escurecidas por manchas de sangue e outras partes foram danificadas por balas e tiros. A tapeçaria exala cheiro de fumaça e pólvora. Limpá-la e devolvê-la à sua antiga glória será difícil. Eu terei de tecer novamente as partes mais avariadas, usando materiais mais modernos e, ao mesmo tempo, técnicas tradicionais. Mas a tarefa que tenho pela frente não é impossível. Recorto uma pequena porção danificada do sonho e a coloco sob o microscópio eletrônico para compreender melhor os elementos necessários para duplicar a tapeçaria. Parece ser uma mistura de esperança, fantasia, romance, orgulho e tradição. Realmente, não é uma combinação rara. Faço algumas anotações rapidamente para Crow usar como referência enquanto tece a matéria-prima e a transforma em fios. Satisfeito por identificar a composição correta, prossigo limpando o sonho do melhor modo possível, antes de colocá-lo no tear para o conserto. Na verdade, isso é muito mais complicado do que repor as partes danificadas. Se eu não tomar cuidado e usar muita força ou um agente de limpeza cáustico demais, posso alterar permanentemente ou até erradicar por completo os elaborados desenhos intercalados em seus fios. É necessário ter a mão firme e toque preciso para remover os efeitos de alguns séculos de maus tratos de algo tão frágil como um sonho. Quando Crow acaba de tecer a matéria-prima, produzindo fios finos e tingindo-os da cor apropriada, eu já acabei de limpar o sonho e o coloquei no tear manual. Enquanto opero os pedais e guio a lançadeira em seu curso, o antigo ritmo do tear faz penetrar em mim a magia da trama e da tecelagem. O ritmo do tear é o mesmo do mar. É o som das marés do útero, nas quais cada mortal é carregado antes de nascer. É o ritmo dos corpos quando estão criando vida. É o som da criação. É como se eu estivesse ouvindo as batidas do coração de um gigante e permito-me entrar em transe. Brancura. Odores pungentes e sons ameaçadores, bestiais, que não vêm de animais. Uma lembrança de dor. Dor entorpecida, repetitiva. A visão é tão nítida, tão imediata, que desperto subitamente de meu transe com a respiração ofegante e audível. Minha primeira preocupação é com o sonho no qual estou trabalhando. Para meu alívio, vejo que a restauração é um sucesso. Ainda que a tapeçaria nunca parecerá realmente nova, ela está inteira novamente. As cores estão um pouco desbotadas e as manchas de sangue ainda são visíveis, se a pessoa olhar no lugar certo. Mas isso não afeta o impacto geral. De certo modo, isso serve para realçar o ar místico. É um sonho antigo, mas que ainda pode ter muitos anos de uso. Embora eu ainda esteja em estado de choque por causa da visão, minhas mãos não tremem quando solto o sonho do tear. Eu o estico no chão para vê-lo melhor. Crow meneia a cabeça com admiração. Excelente trabalho. Um dos seus melhores até hoje, chefe. Obrigado, Crow. Valorizo sua opinião neste assunto. Logo em seguida, a tapeçaria se dobra como um gato em frente à lareira. As figuras entretecidas nos fios do sonho começam a se mexer e a emitir sons. Os leões rugem, os jeans riem, os exércitos batem suas espadas contra os escudos, explodem os tiros de saudação das AK-47s, enquanto os helicópteros com metralhadoras unem feito dragões voadores gigantes. Eu cutuco o sonho com o bico de minha bota. Vá! Você está livre para voltar aos seus. O sonho tapeçaria não perde tempo. Ele dá um salto no ar, batendo suas quatro pontas como uma raia atravessando o fundo arenoso de uma lagoa. Assim como a ave do paraíso fizera, ele passa pela janela aberta e, em segundos, está seguindo seu caminho para a casa. Eu bato as mãos produzindo um estalo e sorrio para o meu assistente. O que acha de pararmos para o almoço, Crow? Eu diria que está mais do que na hora. Eu gosto de almoçar no assento da janela, olhando para o extraordinário jardim lá fora. O jardim, assim como todas as outras coisas no Palácio de Lorde Morpheus, muda de um dia para o outro. Às vezes, ele é um jardim japonês para meditação, completo, com desenhos elaborados feitos na areia. Outras vezes, é um jardim campestre inglês. Certa vez, era um jardim de topiaria, com plantas aparadas de formas variadas. E eu me lembro nitidamente do dia em que era uma lameda de cactos. Hoje, especificamente, ele se apresenta como um jardim francês, como de Versailles. Olho para a grama caprichosamente tratada e as árvores e arbustos floridos alinhados, enquanto como o que trouxe na marmita. As fragrâncias mescladas de flores de laranja e de cereja, de roseiras e madresilva em flor, são toques agradáveis no meu olfato, encobrindo o cheiro de excremento humano que a minha visão havia presenciado de forma tão viva. Enquanto bebo o chá gelado que trouxe na garrafa térmica, percebo o movimento no canto do meu campo de visão, algo escuro e pálido ao mesmo tempo. Sem pensar, viro a cabeça para olhar. Eu os vejo, um homem e uma mulher, ambos vestidos com roupas negras, como o espaço entre as estrelas, e com a pele branca, como o alabastro. O homem é alto, esquálido, quase de forma exagerada, vestindo uma longa capa. Seu cabelo é escuro e desgrenhado, como se tivesse acabado de sair da cama. A mulher é mais baixa, não tão magra quanto ele, vestindo calçadinhos e uma jaqueta que parece um fraque, com um chapéu coco de agente funerário sobre a juba rebelde. Ela está falando, rindo, batendo palmas para alguma piada. O homem parece preocupado. Suas feições são melancólicas. Embora não o conheça, há uma familiaridade persistente em suas feições. Com um susto, percebo, de repente, para quem estou olhando. É ele. Depois de todo esse tempo, passaram-se anos, décadas. Não consigo me lembrar exatamente quando me tornei o restaurador. Estou finalmente olhando para o rosto de meu mestre, o senhor da noite em pessoa, Mórfios, aquele que é conhecido pelos mortais como sonho. E se ele é o senhor dos sonhos, deduzo que a mulher ao seu lado deve ser sua irmã mais velha, a morte. Enquanto ainda estou entretido nesses pensamentos, a mulher pálida desvia o olhar de seu irmão. Vejo de relance seu sorriso e o sinal do Anki que marca seu olho direito. Ainda que não tenha como saber que estou sentado aqui, olhando-a, ela sorri em minha direção. Ela é linda. Possivelmente a coisa mais bonita que já vi ou verei. Eu desvio o olhar rapidamente. O horário de almoço acabou. Preciso voltar ao trabalho. Abro o lote seguinte. Desta vez o sonho tem a forma de um vaso Ming despedaçado, decorado com tormentosos dragões celestiais e morcegos da sorte tão estilizados que lembram flores exóticas em vez de animais. Tento me concentrar no trabalho que tenho à mão, arrumando os pedaços e misturando o fixador necessário para colá-los de volta. Mas não consigo afastar a imagem da morte olhando para mim e sorrindo. Como se eu fosse um velho amigo, com quem ela quisesse muito bater um papo. Por sorte, o vaso sonho quebrado não é difícil de reparar. Percebo que minha mente está vagando enquanto grudo os cacos de volta meticulosamente com um pincel feito com os cílios de um camelo recém-nascido. Não pela primeira vez, pergunto-me de onde venho e para onde vou todos os dias. Quando me dou conta de onde estou no início do dia, já me encontro dentro dos limites do palácio. E no que diz respeito às minhas lembranças, no momento em que piso a soleira do departamento de restauração no fim do dia, tudo se apaga. Deveria ser capaz de lembrar se vou para casa, se relaxo tomando uma cerveja ou se conto à minha esposa como foi o meu dia. No entanto, não sei sequer se tenho uma casa para onde retornar, muito menos uma esposa. Consigo lembrar muito bem do que se revela entre as paredes do palácio, mas todo o resto permanece como uma névoa cinza e amorfa. Não sei nem onde ou como desenvolvi o meu conhecimento prodigioso sobre a restauração e o conserto de sonhos. É como se a cada dia de trabalho eu nascesse de novo, como Atena brotando da fronte de Zeus. Só raramente tenho compreensões repentinas. Não. Exito em chamá-las assim. Visões é uma palavra melhor. Visões como a que tive anteriormente. Elas são sempre breves, sempre confusas e parecem trazer dor. Talvez eu esteja melhor sem saber de nada. É o que vivo me dizendo. Mas, na verdade, não acredito. O resto do dia passa de forma confusa. Conserto o vaso sonhos sem transtornos. Ainda que meu coração não esteja presente, ponho-me a reparar um sonho na forma do vitral de uma janela medieval mostrando o martírio de São Sebastião. O rosto do santo foi corroído por forças humanas e naturais que deixaram suas feições indistintas. Por mais que tente, não consigo reproduzir as feições originais do santo. Então, eu a substituo pelas de um jovem ator que morreu na rua. Esteticamente funciona. Fico surpreso quando as luzes se apagam, piscando como uma coruja diante da forte luz do dia. Crow está lá. Com seu pequeno casaco verde de feltro dobrado sobre o braço, observa-me com estranheza. Hora de parar, chefe. Ah, sim, claro. Levanto-me devagar, como um velho que pressente nos ossos a chegada do inverno. Crow ainda está me olhando, sobrancelhas franzidas. Chefe, você está bem? Você parecia, sei lá, um pouco preocupado hoje. Será que está ficando doente? Não, estou bem, Crow. Só estava... pensando. Crow enfia seus pequenos braços musculosos nas mangas do casaco, tira o boné do bolso e o coloca na cabeça. Na minha opinião, isso só serve para trazer problemas. Crow, posso lhe fazer uma pergunta? À vontade, manda. para onde você vai? Vou? É, depois do trabalho. Vou para o meu dormitório na Ala Leste, é onde vai parar a maioria dos que não são nativos do sonhar. Divido o meu espaço com uma fada chamada Shea. Ela não é metida como aquele pessoal do Reino Encantado que Lord Morpheus adora. Ela parece ser legal. Fico feliz por você, Crow. Engraçado você me perguntar isso. Como assim? O antigo restaurador, o que veio antes de você, costumava me perguntar coisas do tipo. Ele perguntava? Ela. A restauradora, antes de você, era mulher. Oh, até amanhã, chefe. Assim, Crow abre a porta e desaparece no corredor. Fico olhando fixamente para a porta por um bom tempo. É hora de ir embora. As janelas escureceram, as luzes estão apagadas, a vasta caverna do departamento de restauração está vazia. É hora de ir para a casa. Mas, para onde vou? Respirando o fundo, abro a porta e me preparo para entrar no cinzento nada que me chama todos os dias e do qual não consigo lembrar. Porém, quando meu pé cruza a soleira, vejo que não estou no limbo, mas ainda nos corredores do palácio. Os corredores têm uma aparência diferente depois que escurece, mais sinistros e traiçoeiros do que durante o dia de trabalho. Era como se o palácio me dissesse que eu não poderia estar aqui e se alterasse para refletir essa mensagem. Embora o meu trabalho neste local seja tão antigo quanto a minha memória, raramente me extraviei para fora do departamento de restauração. Sei que há inúmeros outros serviços prestados ao rei dos sonhos, porque Crow gosta de contar fofocas sobre o palácio. E, de vez em quando, vejo de relance diversas cortesãs, cortesãos e criados pela janela que dá para o jardim. No entanto, durante todo esse tempo, nunca me relacionei com ninguém, a não ser o meu assistente que parece um troll. Ao entrar no corredor, bato de frente com uma figura alta e esguia, derrubando-a no chão. Para minha surpresa, não é um homem. É um espantalho vivo, com membros feitos de madeira e enfiado num macacão largo. No lugar da cabeça, há uma abóbora esculpida para parecer um boneco de Halloween, com um cigarro aceso entre os lábios recortados. Perto de onde ele se estatelou, há um balde de água e sabão com um enorme esfregão de barbantes dentro dele. Ei, guri, quer fazer o favor de olhar por onde anda? Diz bruscamente o espantalho. Você podia ter amassado a minha cuca e eu acabei de esculpir ela faz dois dias. ajudo o espantalho a se levantar. Sinto muito, senhor... Mervin, somente Mervin, responde o cabeça de abóbora, dando um trago em seu cigarro. A fumaça enche seu crânio oco e vaza pelos buracos dos olhos. Eu sou o zelador deste lugar. E você, quem seria? Não lembro de ver você antes. Sou o restaurador dos sonhos despedaçados. as feições entalhadas de Mervin tomam a forma do que seria uma expressão de surpresa. Então, você é o restaurador? Já ouvi o Crow falando de você. O que está fazendo por aí afora a essa hora? As palavras saem antes que eu perceba o que estou dizendo. Estou procurando Lord Morpheus. A fisionomia de abóbora de Mervin faz mais caretas do que eu considerava possível. Tem certeza que quer fazer isso, meu chapa? Quer dizer, o chefe é um cara bacana tratando-se de manifestações imortais de poder, mas ele é um pouco retraído. Se aceita meu conselho, não saia procurando por ele. É muito importante. Preciso falar com ele. Mervin dá de ombros e aponta para o fim do corredor. Você vai encontrar o salão do trono ao final desse corredor, à direita. Pelo menos é onde ficava meia hora. Nada fica no mesmo lugar de um dia para o outro por aqui mesmo. Ele gosta especialmente de mudar o bendito salão do trono quando lhe dá na telha. Obrigado, Mervin. Muito obrigado. O espantalho simplesmente dá de ombros e volta a limpar o chão de onyx polido. A cada passagem do esfregão, o chão muda de onyx para a safira cintilante. Vocês que se entendam, amigão. O salão do trono ainda está onde Mervin disse que estava. As grandes portas em forma de chifres, cinco vezes o tamanho de um homem, com os símbolos dos sonhos esculpidos, estão fechados. Não há guardas do palácio de prontidão, nem há sinal algum de um mordomo ou pagem que poderia anunciar a minha presença. Timidamente, bato na porta apenas para que ela se abra diante de mim. Da escuridão além da soleira vem uma voz, ao mesmo tempo assustadora e familiar. É uma voz que ouço em meus sonhos. Entre, restaurador, você é muito bem-vindo aqui. As portas se abrem para dentro e eu entro no salão do trono, sentindo-me muito pequeno, nu e vulnerável. Lord Morpheus? O formador de sonhos recosta-se em seu trono de chifres, observando-me com o interesse casual que uma criança tem por um besouro de carapaça brilhante. Ele ainda está vestido de preto, embora esteja bem à vontade, no limite do insultante, calçadinhos de ciada, camiseta e botas de motoqueiro de bico quadrado. Você queria falar comigo, restaurador? Sim, mestre. Ao me aproximar do trono, fico impressionado ao ver como ele é jovem, até olhar nos seus olhos. Só assim é possível lembrar que este é o terceiro dos perpétuos, irmão mais novo de destino e morte, um ser cuja idade ultrapassa as medidas humanas. Existe algo que eu preciso saber, algo que acredito que só o Senhor pode me responder. E qual é a sua pergunta? O que sou eu? O mais sutil dos sorrisos toca os lábios do formador de sonhos. Você tem me servido bem, restaurador. Sua habilidade em consertar até mesmo o mais maltratado estúdio dos elementos do sonho é espantosa também para mim. Seu trabalho me agrada e por isso conceder-lhe-ei um privilégio e responderei sua pergunta. Obrigado, mestre. Mórfios levanta-se do trono as sombras caem sobre seus ombros formando-o a capa. Não seja tão rápido com seus agradecimentos, restaurador. Ele suspira. Venha, siga-me. Juntos andamos por um corredor longo e escuro em direção a uma luz distante. Embora Mórfios tenha uma estrutura esguia ele irradia a imagem de um monarca seguro de seu poder. Ele olha para mim. Seus olhos profundos são impenetráveis. Antes que eu responda a sua pergunta há uma que eu gostaria de fazer. O que você pensa que é restaurador? Como eu nunca consigo lembrar de onde venho e aonde vou ao final do meu dia de trabalho acho que devo ser algum tipo de sonho. Estou certo? Muito astuto restaurador você está correto. Isso lhe incomoda? O que? Ser um sonho isso lhe incomoda? Eu franzo a sobrancelha e esfrego o queixo. Não sei acho que eu deveria ser. Quer dizer se eu sou um sonho isso quer dizer que não sou real certo? Mórfios ri me assustando quando ele ri seus olhos quase disfarçam a sua idade. Meu caro restaurador com certeza você mais do que ninguém sabe que os sonhos possuem uma realidade toda própria. Em muitos casos eles são muito mais substanciais do que os próprios sonhadores. Ele aponta para uma parede com seu dedo branco feito de giz e a londula como água. Cada ser humano que nasce possui as chaves do meu reino. Para muitos o sonhar é apenas um lugar para fugir às pressões de um ser mortal. Para diversos poetas e loucos ele é a terra dos presságios dos sinais e da inspiração mas para outros é o lugar onde a verdadeira felicidade pode ser encontrada. Onde mendigos andam como reis os rejeitados encontram o amor e os famintos o banquete. A parede ondulada se estabiliza transforma-se num espelho. Nele um homem heroicamente musculoso vestindo uma tanga retalha um dragão de três cabeças. O valente guerreiro que você vê é um analista de sistemas de Passaíque Nova Jersey Morpheus me informa. Ele estala os dedos e o bitolado brandindo a espada é substituído por uma visão de Marilyn Monroe como em Diamonds A Girl's Best Friend. Ela está cercada por um esquadrão de homens jovens e afoitos trajando apenas luvas brancas e gravatas borboleta cada um carregado com buquês estojos de joias caixas de chocolate em formato de coração e ereções sólidas como uma pedra. Marilyn joga beijinhos e pisca satisfeita diante de tais provas de desejo e adoração. Este sonhador é um transexual não operado de Dallas Texas. Há milhões e milhões de outras sequências de sonhos como essas que eu poderia lhe mostrar todas iguais todas diferentes mas de todos esses bilhões de sonhadores poucos tiveram sonhos substanciais o bastante para tornarem-se parte da equipe de meu palácio. Você compreende o que estou lhe dizendo restaurador sinto ondas de orgulho e ansiedade crescerem dentro de mim acho que sim mestre. Morpheus aponta para a luz ao final do corredor agora desconfortavelmente próximo o sonho gostaria de ver o sonhador tenho o poder de entrar no mundo desperto quando e onde eu desejar passamos do sonhar para o mundo desperto lado a lado como se transpor barreiras dimensionais fosse tão simples quanto ir ao quintal de casa e acho que para ele deve ser assim mesmo brancura minha visão anterior volta rapidamente para me assombrar enchendo meus olhos com um clarão branco congestionando o nariz com o cheiro de urina e fezes instintivamente cubro meu rosto suavemente Lord Morpheus segura as minhas mãos tirando-as do meu rosto a brancura cegante pisca como um estroboscópio e depois desaparece aos poucos quando me dou conta olho fixamente para as paredes do que é obviamente alguma instituição iluminada por uma lâmpada protegida por uma gaiola de metal o cheiro de mijo e merda vem da cama estreita junto à parede em cima encolhido sobre si mesmo como um feto gigante está um humano Morpheus não diz nada enquanto eu me aproximo da cama examinando a criatura deitada no colchão parece ser um homem não um menino nu exceto por uma fralda de adulto o cabelo loiro está sujo e raspado dolorosamente errente percebo que os pulsos e os tornozelos do menino adormecido estão presos à cama com cordas feitas de lençóis rasgados também nota os hematomas ao longo de sua coluna vertebral e as feridas crostas e caroços na parte de trás da cabeça por que ele está amarrado ele é indiferente a aqueles que estão ao seu redor não reage a dor nem sabe reconhecer perigo real quando está consciente possui uma tendência a fazer movimentos repetitivos como por exemplo bater a cabeça na parede as amarras são para protegê-lo e por conveniência da equipe de enfermeiros o menino é autista diz Mórfios com uma voz suave e triste algo aconteceu a ele quando estava se formando no útero de sua mãe isso afetou seu cerebelo e o sistema límbico isolando-o de forma efetiva da realidade desde o momento do nascimento vive em um mundo construído por ele mesmo quer dizer que ele nunca esteve acordado quero dizer que o sonhar e o mundo desperto são um único mundo para ele ele nasceu nos sonhos e nele morrerá mas os sonhos produzidos por um portal mortal não são os mesmos de um mortal comum seus sonhos são muito mais potentes muito mais reais todos os restauradores que já serviram a mim nasceram de sonhadores semelhantes a restauradora que o antecedeu era uma senhora deidade que sofria de mal de alzheimer não sei o porquê mas os sonhos de mentes danificadas possuem um grande talento para consertar aquilo que foi quebrado balanço minha cabeça confuso não consigo entender uma parte de mim simplesmente não quer aceitar é isso que eu sou realmente um idiota incontinente trancado dentro de sua própria mente meu caro restaurador você deveria perguntar se você é o que ele realmente é não a cura para ele então eu faço um movimento para tocar a cabeça do menino em repouso mas Morfio segura minha mão seu toque é frio mas não de um modo desconfortável não não nesta vida a menos que um cientista em algum lugar do mundo fora deste quarto horroroso tenha a força e a inspiração para fazer um sonho se tornar realidade venha vamos embora você já viu o bastante enquanto retornamos ao portal sombriamente brilhante no meio da parede percebo que os olhos do meu sonhador nos acompanham por trás das pálpebras fechadas eu sou o restaurador de sonhos despedaçados eu pego sonhos que foram esmagados maltratados retorcidos e dobrados pelas agressões da dura realidade eu os conserto da melhor forma possível para que eles possam voltar aos seus verdadeiros doces o trabalho de restauração é a minha vocação meu dom se você assim preferir começo cada dia caminhando pelos longos corredores do castelo do meu príncipe que é chamado pelos mortais de sonho ainda não tenho nenhuma lembrança do que faço ou para onde vou antes e depois do trabalho mas isso não me incomoda mais sei que sou um sonho e isso é autoconhecimento suficiente no início Lord Morpheus temia que ao revelar as circunstâncias de minha criação eu enlouquecesse como aconteceu com a restauradora que me antecedeu pelo menos é o que dizem e tentasse desfazer a minha própria criação mas isso não ocorreu compreendo que eu diferentemente dos sonhos mais poderosos aqueles a que Lord Morpheus se refere como tropas ou arquétipos sou finito mas não deixo que a minha mortalidade se torne um motivo de preocupação para mim estou determinado a fazer o melhor uso do tempo que me é concedido qualquer que seja sua duração se algum dia eu encontrar a imortalidade terá de ser nas almas das pessoas cujos sonhos eu salvei e lhes devolvi e quando chegar a hora e uma mulher bela e pálida vestida de negro vier abraçar um menino franzino de cabeça raspada que vive amarrado a uma cama e o escoltar até o lugar que existe do outro lado das paredes brancas talvez então eu descubra se o sonho pode viver mais que o sonhador o sonhador o sonhador o sonhador o sonhador do outro o sonhador